Dá mais trabalho teus gato de filho Mas eu vou cuidar da vida que nem minha tia Eu puxei minha tia, eu tô com raiva com ela Eu gosto de tocar com ela Eu puxei minha tia, sabe por quê? Porque ela é com raiva, eu tô com raiva Ela vem bater, eu me desvio na chinelada Mas porque tu bate na tua irmã, é? Não pode Ela vem bater, eu me desvio na chinelada Por que tu me bate? Olha, cala a boca, eu não tô falando de bate não Eu vou cuidar da minha tia, deixa eu falar o que ela fez Ela não quer ter filho, ela não quer ter filho Aí, já que ela não quer ter filho Então, ela tem uma filha cachorra Que é a pantera E tu vai ter 50 gato? Não, 50 não, tô me zumbi Tem que ser dinheiro pra poder dar vaso no gato, a racão Comida, limpar os cocôs Cocô muito fedorento E os gatos, ele pensa que ele é o dono da luz Cachorro não Então vai ser quantos gatos, afinal? Três, né? Três? Três tá bom, né? Tem que ter pouco Olha aí, ó, tua bochecha de novo Olha aí, ó, tua bochecha de novo Olha aí, ó, ela tá apertando tua bochecha de novo Nem dói, né? Tu disse que não doía Tá doendo Ô, vai tá doendo Ei, tu disse o que ontem? Que ela apertando tua bochecha? Que ela era muito Deixa eu falar primeiro Essa unha aqui Parece que é unha de bruxa Unha de bruxa? É verdadeira? É, natural? Essa aqui não é natural não Não é de bruxa não Não é de bruxa não Eu deixo crescer pra costal Não é bom? Ai, na cabeça É engraçado Ei, ela é muito ousada, né? Atrevida Atrevida, é? Atrevida ou é ousada? É ousada e atrevida O que é ousada? Eu não sei O que é que eu vou pensar que faz isso? Deixa eu te banhar, amor? Não, eu já te banhar Vai Ei, mas ela quer estar abecendo Pra ir lá na tua casa Com os gatos Tem? Tem, eu não sei Lá na casa amanhã Você tem nem cachorros Quando tu for ter tua casa Que tu for morar só assim Com os gatos, que tu vai levar ela pra morar E a boca dele? Tu vai? Não Por quê? Ai, não Eu quero des gatos da sua vida É É engraçado, mano